Cheguei, mais outra vez, apresenta meu baianá Oh, dois povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou pro povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Oh, dois povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Oh, dois povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Oh, dois povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá Baianá, baianá 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.